Ora, vou aqui fazer uma nova gravação, uma canção intitulada Olha, Olha Onde é que pedia a lua que deixasse de brilhar Para ver se os teus olhos brilhavam como a lua Um dia pedia à lua que deixasse de brilhar Para ver se os teus olhos brilhavam como a lua Olha, 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 Olha e chama-me por mim Eu paro e olho e num sonho digo que sim Olha, Olha, Olha e chama-me por mim Eu paro e olho e num sonho digo que sim Se subis àquela serra onde germina o tomim Não olhas para as estrelas que te podem roubar o brilh Se subis àquela serra onde germina o tomim Não olhas para as estrelas que te podem roubar o brilh Olha, Olha, Olha e chama-me por mim Eu paro e olho e num sonho digo que sim Olha, Olha, Olha e chama-me por mim Eu paro e olho e num sonho digo que sim Um dia pedia à lua que deixasse de brilhar Para ver se os teus olhos brilhavam como a lua Um dia pedia à lua que deixasse de brilhar Para ver se os teus olhos brilhavam como a lua Um dia pedia à lua que deixasse de brilhar Um dia pedia à lua que deixasse de brilhar Um dia pedia à lua que deixasse de brilhar Um dia pedia à lua que deixasse de brilhar Um dia pedia à lua que deixasse de brilhar Tchau.